Eu devo buzinar? Nossa! Sam, você ficou bem de super máquina, hein? Vai se ferrar! Ha! Tudo bem, rapazes! Estão prontos pra começar? Oh, calminha aí! Ninguém vai a lugar nenhum até o Sam ficar inteiro de novo! Qual é a diferença? Satan vai acabar com ele do mesmo jeito? Hum! Tá feliz? Me diz uma coisa, por que a estaca não matou você? Eu sou brincalhão! Ou pode não ser! Talvez você seja um anjo! O quê? Alguém botou alguma coisa na sua bebida, meu filho? É o seguinte... Você pula fora do fogo sagrado... E admitimos o engano. Bela jogada, meninos. Bela jogada. Onde conseguiram o óleo? É, pode-se dizer que tiramos da bunda do Sam. Onde foi que eu errei? Não errou. Mas ninguém faz com Castiel o que você fez. E teve aquele seu jeito de falar sobre o Armageddon. Como assim? Pode chamar de experiência pessoal. Ninguém fica irritado daquele jeito se não estiver falando da própria família. Então, qual deles é você? O Guinho, o Zezinho ou o Luizinho? Gabriel, gente. Meu nome é Gabriel. Gabriel? O arcanjo? O próprio. Gabriel, como é que um arcanjo vira um brincalhão? É o meu próprio serviço de proteção à testemunha. Eu fugi do céu... Fiz um transplante de rosto... E inventei o meu próprio pedaço do mundo. Até vocês dois aparecerem. O que o seu pai disse quando você fugiu para brincar com os pagãos? Papai não diz nada sobre coisa alguma. Então o que houve? Por que você fugiu? E você põe a culpa nele? Os irmãos dele são barra pesada. Cala essa boca. Você não sabe nada da minha família. Eu amava o meu pai. Amava os meus irmãos. De verdade. Mas ficar olhando eles brigarem... Querendo esganar uns aos outros... Foi demais pra mim. Sacou? Aí eu caio fora. Só que agora está acontecendo tudo de novo. Então nos ajude a parar. Não tem como parar. Você quer ver o fim do mundo? Eu quero que isso acabe logo. Eu tenho que ficar sentado vendo os meus próprios irmãos se matando graças a vocês. Isso é o inferno. Eu não ligo pra quem vai vencer. Eu só quero que isso acabe. Não precisa ser assim. Deve existir outro jeito de desligar a tomada. Ah, você não conhece a minha família. O que vocês chamam de apocalipse, eu chamaria de almoço de domingo. É por isso que não tem como parar, porque isso não se trata de guerra. Se trata de dois irmãos que se amavam e traíram um ao outro. Vocês acham que podem compreender? Do que você está falando? Ah, seus grandes hipócritas. Obrigado.